Fala pessoal, tudo certinho e vocês? Belezinha? Aqui quem fala é o Valclarke Jr. Trazendo para vocês um tutorial para a gente estar mudando a região do Nintendo Wii para 4.3U, tá bom? Para você que tem Wii japonês, europeu ou coreano e quer estar mudando aí para a região americana, tá? Então, seria muito simples, tá? E vamos fazer esse procedimento a partir de agora. Eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo esse arquivo. Vocês vão baixar e vão extrair, tá? O botão direito extrai aqui, extrai essa pastinha. Seleciona esses três arquivos, já estão tudo pronto, tá? Copia, vai lá no seu computador, pode usar um SD Card ou um pendrive, tá? Eu vou usar o cartão SD formatado em FAT32, vocês colam na raiz, botão direito e cola na raiz. Se você tiver algum arquivo semelhante, marca essa opção, bota sim e também essa opçãozinha aqui, copia e substitui para deixar tudo certinho aí, sem problema nenhum, tá pessoal? Lembrando que é necessário, tá? Você está com o Wii na versão 4.3, tá pessoal? Para esse tutorial, precisa estar na 4.3, seja ele europeu, japonês ou coreano. E você vai estar fazendo aí a mudança de região. É só seguir esses passos que vai dar tudo certinho, tá? Lembrando a vocês também, que antes de fazer esse procedimento, faça o backup da NAND. Instale aí o preload e faça o backup da NAND. Leiam a descrição do vídeo, tá? E vai ter as informações para você seguir o procedimento de instalação do preload e também do backup da NAND, tá? Terminado aqui, vamos usar o Nintendo Wii. Eu vou retirar meu cartão SD do computador e vou conectar aqui no Nintendo Wii. O meu já está na 4.3U, tá pessoal? Mas podem fazer esse procedimento que vai dar tudo certinho, tá bom? E vamos lá, conectado aqui o meu cartão. Vamos no USB, ou melhor, vamos no The Home Brawl Channel. Acessando The Home Brawl Channel, vocês vão aqui no Wiimote Lite, tá? Vamos usar esse aplicativo, o Wiimote Lite, e vamos em load. É só aguardar. Pronto, tá aqui pessoal. Vocês vêm aqui, ó, em load Manager, tá? Presiona o botão A. Aqui você pode estar selecionando o dispositivo, tá? Tem no cartão SD, pode também procurar no USB, que é o pendrive, mas eu estou usando o cartão SD, vocês vêm nessa opção aqui do cartão SD, se for o cartão SD. Nesses dias que eu tenho aqui, vocês pressionam o A, e vem aqui, ó, Seus Pack, tá? Do jeito que está aqui, nessa opção, vocês vão pressionar o botão 1 para a instalação de todas elas, tá? Só no botão 1, é só vir aqui e dar o botão A para instalar todas elas. Para quem fez esse procedimento, né, tá? Na instalação de Seus Manualmente, que eu também tenho vídeo aí no canal, não precisa fazer, mas aqui, para quem não fez, tá? Faz a instalação aí, deixa tudo certinho, para não ter problema nenhum, tá? E vai fazendo aí a instalação de todas as Seus. Para deixar tudo certinho, para a gente poder estar fazendo a mudança de região aqui. Eu vou dar um pausa aqui no vídeo, e já está terminando aqui, ó. Ele não foi tão rápido assim, tá, pessoal? Dei uma pausa aqui no vídeo e voltei, para não demorar muito aí. Mas vocês aguardam a instalação de todas as Seus, para não dar... Para a gente poder fazer o procedimento. Então, aqui está terminando, ó. Quando terminar, ele vai aparecer essa outra mensagem aqui, ó. Você pressiona o botão A, já é tudo OK. Sem erro nenhum. Vocês clicam aí no início de os continhos, pressionando o A. Depois, vai aqui, ó, o botão B. Ele vai voltar para o outro menu. Você vê nessa opção aqui, ó. N-title-manage, tá? Pressiona o botão A. Nessa opção aqui, também pressiona A. E aqui, vocês vão nessa opção amarelada aqui, ó. Tá vendo? Nessa opção aqui, vocês vão pressionar o botão A. Aqui nessa tela também, pressiona o A para continuar. Prontinho. Aqui, você escolhe a linguagem que vocês querem deixar o seu Nintendo Wii, tá? Eu vou deixar aqui em espanhol, tá? Deixar em espanhol. Vocês podem deixar aqui o que vocês quiserem. Aqui, vocês vão deixar em usa. Vai deixando do jeito que está aqui, ó. Nas configurações. Se estiver diferente, vai deixando do jeito que está aí. Vai mudar aqui, ó. Para NTSC. Liberado para essa região. E aqui, vocês vão... Nessa opção aqui abaixo, ó. Vocês vão deixar em usa, tá? Se estiver diferente ali de vocês. Se estiver japonês, se estiver europeu. Vocês vão botar usa, tá? Terminado aí. Deixou do jeito que está aqui. Vocês vêm aqui em save, tá? Pressiona A. Ele vai dar uma mensagenzinha aqui embaixo dizendo que você salvou. Pressionando A, ele vai salvar. E vocês vão pressionar o botão B para voltar. B novamente. E vamos aqui no UAD Manager. Ok. Seleciona aí o dispositivo. Vou selecionar aqui o cartão SD mesmo. Pressionando A. E aqui, ó. Ele já vai estar no UAD. Então, vocês vão instalar o sistema em no 4.3 ou pressionando A. E pressionando A para instalar o sistema em no 4.3 ou que é americano, tá? Aguarda aí a instalação e vai estar já mudando a região do seu Nintendo Wii. É um procedimento simples, tá, pessoal? É só seguir aí o tutorial que vai dar tudo certinho. Lembrando a vocês que tiverem dúvida, entre contato lá pelo blog ou Facebook. Terminando, vocês pressionam B e depois o botão Home para sair do iMod Lite. Pressiona o botão Home e vai sair do menu. E vai vir com esse novo menuzinho aí para vocês, ó. Já mudado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. É só vocês entraram aqui, ó. No menu do Wii. As configurações, opções. Vem aqui em configurações, ó. Ficou bem bacana esse pretão aí. E vem aqui, ó. O de vocês vão estar assim, ó. 4.3 ou, tá? Vai estar dessa forma aí já mudado a região do seu Nintendo Wii para americano, tá bom? Deu certinho aí para vocês? Gostou do vídeo? Dá aquela curtida aí e compartilha com o pessoal. E também não esquece de se inscrever no canal para estar me ajudando aí a fazer outros vídeos como esse. Ajudando todos vocês, tá bom, pessoal? É isso aí. Mudamos a região do Nintendo Wii. Vai ficar com esse design aí, Black. Tá? Bem bacana. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um tutorial. Fui!